fala rapaziada sois tão de buena então é eu de volta eduardo nós temos já que eu não gravo um vídeo pra vocês e hoje eu vim trazer aí um aplicativo que eu achei muito top tratando possibilidade a gente tá ganhando saldo na nossa conta do paypal é bem bacaninha bem legalzinho o aplicativo que ative esse aqui o jule eu não sei se é assim que pronuncia com os que eu falo totalmente errado então eu leio assim e falo assim não sei se é o correto que eu tenho a minha presa aqui e aí beleza aí eu fiz que eu falo errado tá mas vai desculpa nem galera então aplicativo basicamente o seguinte centro vai aparecer a tela para fazer o login você faça o seu login é aí vai ser dirigido para essa página aqui em cima também aqui em cima que passando aqui o nomezinho que vem aqui ó e os prêmios em só as pessoas que ganhou eu calma galera vou pausar o vídeo vou trazer aqui uma lado o marcador que está muito ruim se marcador eu voltei galera que eu tava falando aqui ó aqui o nome das pessoas que ganhou por um dia fez o resgate da sua seu dinheiro né então essa é essa plataforma que é bem bacana esse aplicativo que você trata aqui você faz o seguinte gente gente você clica no vídeo para carregar o comercial leão o que faz aí eles pagar a gente nem que esse comercial é geralmente geralmente é 5 5 5 segundos já perto pode ficar aqui ficando aqui ó vai ser direcionado para o vídeo que você clicou a primeira vez aí é que vamos dar um curtir aqui não custa nada nada não vai não curtir aqui ó carregou esse que o vídeo réus pode voltar eu não sei de lei só por inglês então vai desculpando aqui é apareceu aquele nome lá vocês podem apertar voltar vamos ver aqui vocês vêm aqui são seus dos seus 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 áudios seu nível nem eu não tô nem nível e aqui em cima tá aí meu ganho né eu já ganhei 0,5 sim atualizei agora 350 cento que é 35 centavos mais ou menos é é 35 centavos já ganhei ele é simples atualizei galinha aí aqui sim vai ter a outra você aplicar a opção você tá dando estrela para eles lá na playstore bem bacana também acho que compensa você tá dando uma estrelinha para ele lá aqui é lugar onde vai estar sacando o mínimo de saque aqui desse aplicativo aqui ele é de 3 dólares que rapidamente você ganha eu não tenho é prova de pagamento ainda mas já tem uns colegas meu que já tem saque nele então ele tá pagando então é ele é bem bacana nessa parte como ele tá pagando então compensa aqui geralmente tem uns videozinhos aqui compensa você dar um like aqui não custa nada louco para carregar o bem bacana que você ganha aqui se a coisa passou negócio pode voltar vai esperar carregar o seu vídeo né espera carregar um pouquinho de um like ali ó espero carregar os anos e de bacana aí carregou aqui ó vídeo real já contou lá já contabilizou lá na sua conta lá então pode clicando aqui ó assistindo então cada vez que você assistir lá é 50 eu não sei se fala 100 sei que soma 50 e com isso também não é só vamos falar com isso sobre 50 com 50 pontos de coisa na sua balança lá rapidamente você vai tá obtendo aí seus três e cinquenta tá o mínimo que saque você está sacando em dólar a gente lembra que em dólar vai dar basicamente 11 reais cotação do dólar hoje não compensa os videozinhos que bacana aí esperou carregar apareceu aquele já apareceu pode apertar voltar vamos lá para vocês virtualizar vamos atualizar o atualizou já assistir dois vídeos para quatro sair um pouco então compensa é bem bacana rapidinho você está seguindo o mínimo de saque aí já tá retirando pediu você está contabilizando aí aqui embaixo quem é que eu não o mínimo de saco eu não tenho ainda aqui vai estar os vídeos que eu geralmente que o coisa que somou somou na minha balança que fosse aqui o mínimo de saco só que eu não vou lá e tentando não vai aparecer que precisa fazer o que você vai retirar fazer a retirada do seu eu não tenho o mínimo de saco ainda que seria aqui né eu tenho esse daqui então sem esperar a balança atingir o mínimo de saco de três horas para não tá passando lá para mim tá sacando assim que eu consegui eu vou trazer forma de pagamento para vocês aqui também era só lembrando aqui aqui